Estou com o Flávio da Europa, 30 anos, cuidando da sua saúde e com a qualidade da água. Tudo bem, Flávio? Tudo, João. Hoje, três linhas de produtos para você, né, Flávio? Exato. São esses produtos. Exato. São três modelos que têm água pura, sem bactérias, sem cloro. Os três fornecem água em três temperaturas. Sim. Todos eles na cor branca e inox. Todos eles têm essa bica telescópica. Sim. Que é para encher uma jarra. E esse daqui, o da Vinci, ele tem um contador de água que vai mostrar a quantidade de água que passou pelo aparelho. Entendi. Isso é para que que é? Para a troca do filtro? Exatamente. A mais segurança para o nosso cliente. Mais segurança para o cliente. Purificadores de Água Europa, aqui em São José do Rio Preto. Além dessas três linhas, você tem outras linhas de produtos também, né? Todas as nossas linhas, nós tomamos uma promoção especial para a TV Shop. Sim. E todas elas em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros, Purificadores de Água Europa. Líder no mercado há mais de 30 anos com você. Fica onde, Europa, em Rio Preto? Na Bernardino de Campos, 3861. E o telefone? 499-3850. Atento à qualidade da água que você toma e dá para a sua família. Europa, vem para cá.